e depois tem um bate-papo aqui com o pessoal da web também e com quem quiser ficar com perguntas e tudo a gente pode estender um pouquinho mais essa noite, está tão agradável eu fiquei assim, será que já passou uma hora já deu-se tudo de tempo porque eu estou assistindo tão curtindo tanto esse momento que eu não queria que acabasse obrigada por vocês estarem aqui aplausos e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal